Acredito que a minha evolução foi muito depois que o Felipão chegou, né? E com ele eu tive oportunidade, tive sequência de jogo, então pude desempenhar muito bem meu papel na lateral, né? E pude me consolidar na posição que hoje eu acho que é uma das mais escassas do Brasil, né? Então as coisas aconteceram muito rápido também na minha vida. Em 2019 eu estava no sub-17, fui subindo, profissional, aspirante. Acredito que o Felipão foi uma peça fundamental para o meu crescimento esse ano.